Irmão, olha pra mim, somos passivos muitas vezes quando o assunto é viver milagres, mas somos proativos muitas vezes quando o assunto é viver pecado. Porque ninguém traiu a sua esposa sendo carregado até lá e fazendo o que não queria, alguém decidiu fazer. Ninguém que teve um problema de desvio financeiro, ou de desvio de caráter, ou qualquer coisa do tipo, acordou um belo dia e viu que fizeram por ele algo que ele não queria fazer. Todo pecado é uma posição ativa de alguém que decidiu fazer o que não deveria ter feito. Mas o que é interessante é que muitas vezes somos ativos pra viver pecado, mas somos passivos pra viver milagre. E eu quero provocar você, eu quero provocar você pra que você provoque os seus milagres, olha pra mim. É você quem vai chamar os céus pra terra. É você quem vai tomar as realidades dos céus e vai trazê-las pra terra. Tem uma frase do Bill Johnson, um conceito dele a respeito de fé que eu amo, ele diz A fé significa se apossar da realidade dos céus e colidir violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não resiste. Então não tem doenças no reino do meu pai, eu tomo posse e trago essa realidade pra minha casa. Não vai ter doenças na minha casa também. Se elas vierem, já foram vencidas na cruz do cavalo. Isso aí em 53 é uma realidade. Não há falta de nada no reino do meu pai. Aquilo que homens morrem aqui pra conquistar, o meu pai usou pra pavimentar as ruas dos céus. Então se não tem falta na casa do meu pai, nada vai faltar na minha casa também. Irmão, fé não é passividade, fé é proatividade. Cara, essa mensagem, ela pode mudar a história de alguém que depende de um milagre, mas está esperando que Deus faça de acordo com a sua necessidade. Olha pra mim, irmão, milagres não são uma resposta de Deus à sua necessidade. Milagres são resposta de Deus à sua fé. Tudo é possível ao que crer. Porque se milagres fossem uma resposta de Deus à necessidade, nenhuma necessidade existiria. Fome, pum, suprida. Medo, suprido. Falta, suprido. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? Porque os céus não respondem a necessidades, os céus respondem a fé. Tudo é possível ao que crer. Se você crer e não duvidar, assim será feito. Se as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês permanecerem em mim, me pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Se você crer e não duvidar. Deus está deixando claro em vários momentos. Jesus libera essa chave pra nós. Ele diz, olha, eu estou entregando pra igreja as chaves do reino. E o que ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Então Deus está dizendo, a chave está com você. Não reclame de milagres que não existem. Se você não está se movendo pra que eles nasçam. Você não pode reclamar do fruto das escolhas que você não fez. Você não pode reclamar da ausência da sombra das árvores que você não plantou. Você não pode reclamar da ausência dos milagres que você não trouxe à existência. Eu posso sentar na calçada e chorar todos os dias porque eu não tenho kids. Ou eu posso me levantar com ousadia e trazer à existência aquilo que não existia. E tratar como se já fossem coisas que não são. E se você perguntar, tem mais espaço do que crianças? Lá tem. Mas vai chegar o momento que vai ter mais criança do que espaço lá. E aí a gente avança. Tem alguém que está comigo aqui? A gente avança. Provocamos o próximo teto. E aquilo que um dia foi teto se torna piso. E quando isso começa a acontecer... Eu vou usar um termo sobre duas aspas pra que não seja mal interpretado. Isso é viciante. Irmão, viver milagres, caminhar com Deus, depender de Deus, confiar em Deus. Não existe nada mais seguro do que correr riscos com Ele. Eu estou mais seguro correndo riscos com Deus em Miami do que se eu tivesse ficado no sofá em Cabo Frio. É confortável. Eu conheço. Esse é o meu quadrado. Eu sei onde tudo está. Eu prefiro a mediocridade do conhecido do que o extraordinário do desconhecido. Irmão, o extraordinário está à espera dos seus passos de fé. Ele não vai bater na porta. Ele não vai te chamar. É você quem chama Ele. É você quem cria Ele. Olha pra mim. Eu quero provocar algumas coisas em você. Talvez a cosmovisão de alguns pode até ser abalada hoje. Mas eu quero deixar claro que só depende de você. Isso vai doer e vai incomodar muita gente. Teologicamente, isso é quase que um pecado. Como assim, André? Só depende de mim. Depois da redenção, só depende de você. Porque a parte dEle, Ele já fez. A palavra diz que Ele nos abençoou. Ou seja, tem gente esperando Deus fazer aquilo que Deus já fez. Tem gente esperando Deus dar o que Ele já deu. Tem gente esperando Deus liberar o que Ele já liberou. Eu já dei a chave do reino. Liga e vai ser ligado. Desliga e vai ser desligado. Eu já dei autoridade pra vocês pisarem em serpentes e em escorpiões. Então, não aceita sobre a tua casa aquilo que eu já levei sobre mim. Deus, tem uma crise na minha casa. Libera a palavra. Se posiciona. É por isso que a gente está vivendo uma crise na igreja. Porque estamos vivendo uma crise na nossa identidade. Estamos vivendo um tempo em que homens têm medo de serem homens. Mulheres têm medo de serem mães. Qual que é o papel do homem? É governar sobre a sua casa. É ser um sacerdote em tempos de crise. É apontar um caminho quando ninguém sabe pra onde vai. Qual o papel da mulher? É ser uma ajudadora. Alguém que está junto. Não de baixo, mas ao lado. Construindo uma visão. Alguém que se submete porque sabe que o marido sabe pra onde está indo. Alguém que entendeu. Que existe um governo estabelecido sobre a tua casa. E essa é a expressão do céu. Existe um governo estabelecido sobre nós. O problema é que a gente quer democracia em lugares onde ela não existe. Irmão, a democracia não existe no reino. Deus dá uma palavra e se submete. Agora imagina um Deus que reina sobre todas as coisas. Agora dando pra você essa mesma autoridade. Você libera a palavra e a criação se submete. Eu sei que eu estou falando rápido. É porque eu prometi que ia pregar em 20 minutos. Assiste depois o Slow Motion no YouTube. Pega isso, irmão. Me explica. O milagre de Lázaro. Se não é a criação. Respondendo a uma ordem de Deus. A matéria de Lázaro estava podre. O corpo de Lázaro fedia. O ouvido de Lázaro não funcionava. Então o que aconteceu com Lázaro. Não tem nada a ver com o que Lázaro sentiu. Tem a ver com o que Jesus falou. O problema é que a gente está, muitas vezes, esperando sentir pra crer que vai acontecer. Não tem a ver com o que você sente. Tem a ver com aquilo que Deus fala. Então Deus te deu autoridade pra falar em nome dEle. Fale. Abra sua boca. Profetiza. Traga a existência. Abra sua boca. Abençoe. Abra sua boca. Libera. Foi como eu falei no momento da oferta. Toda chuva que a gente vê hoje, ela foi gerada um dia. Ela não nasce em segundos. São nuvens carregadas com água durante algum tempo. Vapor. Você já deve ter estudado isso na escola. Lembra do ciclo da água? Vapor se condensa, forma as nuvens. E quando o peso está forte demais, ela precisa liberar aquilo que um tempo ela reteve. Então, a chuva, eu acho que é uma boa expressão daquilo que acontece através da igreja. Deus nos encharcou de algo e a gente precisa liberar. Soque. Encharcado. O nosso culto e a celebração, esse é o projeto de Deus pra esses encontros. Quem está seco, vem se encharcar. Mas quem está cheio, vem transbordar. Por isso que no momento do louvante fala, fecha os teus olhos, abre a tua boca, libere a palavra. Irmão, é um momento incrível pra você trazer a existência do que não existe. Pra você desenhar com as suas orações os próximos passos de fé que você vai dar. Irmão, guarda isso. A gente aprendeu a desenhar projetos em planilhas. A gente aprendeu a desenhar projetos através de números. Mas a gente precisa aprender a desenhar milagres através da oração. Fechar os olhos e declarar. Eu creio numa igreja viva sobre a cidade. Eu creio que os meus filhos serão como flecha sobre as nações. Eu creio que ninguém vai impedir o que Deus disse que faria. Eu creio. Eu creio. Saúde perfeita. Eu creio. Milagres vindo ao meu encontro. Sinais e maravilhas. Eles me seguirão. É o que a palavra diz. Eu creio. O mar se abrindo pra eu passar e se fechando quando os meus inimigos vierem depois de mim. Eu creio. Uma fornalha ardente seria um cenário de morte pra muitos. Pra mim, é o lugar onde eu vou dançar com Deus no fogo. Eu creio. Leões farão jejum se eu for lançado em meio às covas. Tempestade cessarão quando eu abri a boca e declarar. Vento, raqueta-te. Mar, acalma-te. A pergunta que os discípulos fazem. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Sabe quem é esse? É o que habita em você. O sou e a própria vida de Deus, o DNA de Deus, a essência de Deus, o poder criativo de Deus habita em você. Abra sua boca, irmão. Provoque milagres. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve também no nosso canal. Ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live ou eu tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido pra você. Então já aproveita e clica pra assistir a próxima mensagem. Beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários. E eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu.